Neto surpreendeu ao expressar fortemente sua opinião, criticando Neymar e a seleção brasileira. Confira. 2014 aqui, 2018 no Catar e 2021 no Rússia e Catar. Cinco copos. Nós não vamos ganhar. Essa geração é mentirosa. A geração de 70, absurdo, né? A geração de 82 que não ganhou, outro absurdo de seleção. Aí de 94, ganhou Bebeto e Romário? Não, senhor. Os dois laterais, os dois zagueiros, os dois volantes. Mauro Silva e Dunga, irmão. Além disso, Casagrande critica Diniz e a seleção. Confira aí. A manchete é o seguinte. O que está ficando claro, nítido, explícito hoje, eu estou falando desde 2017. Não é porque eu sou um gênio, não. É porque eu fico prestando atenção em comportamento. E o Neymar largou de levar a sério o futebol e deixou a seleção brasileira de lado desde 2017. Mais marcante ainda foi a Copa de 2018, que ele virou meme no mundo inteiro. E aqui no Brasil, não levaram isso a sério. Não levaram isso a sério. E agora nós estamos vendo o que está acontecendo. Ele não consegue nem correr. Cara, precisa procurar o cara que jogou a pipoca? Gente, o cara é criminoso? O cara é bandido? O cara jogou uma lata na cabeça do Neymar? O cara jogou pipoca? Ele precisa ser procurado por isso? O Neymar deu um soco num torcedor lá na França e se fala mais do cara que jogou a pipoca nele. Ah, sim. Tá bom. Esse é um ponto. Entendeu? O Neymar não é o cara santinho, bonitinho, bonzinho, que o cara, sem motivo algum, jogou pipoca na cabeça dele. O Neymar já deu um soco num torcedor. E se fala muito mais do cara que joga a pipoca. Essa balança é totalmente desproporcional aqui no Brasil em relação ao Neymar. É totalmente desproporcional. A imprensa brasileira colabora, não vou generalizar, boa parte da imprensa brasileira colabora pra ele continuar mimado pra sempre. Ele vai ser sempre mimado. Porque quando ele faz coisa errada, passa uma mão na cabeça dele. Quando o cara joga uma pipoca nele, o cara é crucificado. Isso é deixar a pessoa mimada. Entendeu?